Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu sou aqui com alguns inscritos pra gente escapar aqui da adoção ou da creche, eu não sei bem onde a gente tá. Então já deixe o seu like pandástico aqui no início do vídeo pra eu saber que vocês gostam aqui do canal e de vídeos de Roblox. Então, sem enrolação, vamos lá. E deixa eu mandar aqui um salve pra Nana, pro Ipequeno Fofinho e pra Alicia. Um beijo para todos vocês. Mas vamos fugir daqui porque eu não quero ficar nesse berço aqui não, gente. Vamos lá. Olha só, temos que pular aqui nos bloquinhos. E agora? Pra onde que a gente vai? Ah, o berço tá quebrado, gente! Corre! Vamos fugir, vamos aproveitar que tá quebrado aqui. Vamos dar um fora, gente, porque eu não quero ficar aqui pra adoção não, hein? Olha, temos lápis de giz de cera. Ai, meu Deus. Cuidado, gente. Cuidado pra ninguém encostar aqui, que esses lápis, eu acho que eles não são do bem, não. E, gente, é meio que um ratinho, né? Porque olha o nosso tamanho. Vamos lá. Ai, gente, cuidado. Acho que não pode pisar. Ou pode? Ah, pode sim, beleza. Quem nunca teve um bonequinho desses, gente? Ai, eu já tive. Vamos lá. Vamos... A gente tem que pular aqui nessas madeiras, como tá dizendo o mocinho aqui. Então, vamos lá. Meu Deus! O inscrito, ele pulou direto. Esse é o parqueiro, hein? Esse é o parqueiro. Vamos lá, galera. Vocês conseguem. Olha que tem mais soldados. Esse aqui acho que não pode encostar, viu? Vamos esperar a Nana. Acho que a Nana vai conseguir chegar aqui, sim, gente. Vamos lá. Checkpoint! Vamos lá. Agora a gente vai ter que pular nos aviões aqui. Ai, gente, será que a Nana vai conseguir? Ai, não sei. Comentem aí. Força, Nana! Pra Nana conseguir passar a fase, gente. Vamos lá. Ai, olha só essas mamadeiras. Essas mamadeiras aqui, elas não são do bem. Elas não têm mamada do bem, gente. Eu sou um bebê que tava aqui pra adoção. E eu posso confirmar isso, viu? Vamos lá. Ai, meu Deus. Ventilação, não. Deixa eu ver se tá faltando alguém aqui chegar. Acho que não. Tá. Ai, meu Deus. A Nana tá caindo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Acho que daqui a pouco eles conseguem acompanhar. E agora? Pra onde que a gente vai? Vamos por aqui. Ai, meu Deus. Eu nunca tenho sorte pra labirinto. Ai, será que aqui é sem saída? Vamos por aqui. Vamos por aqui, só não vamos se perder. Tá. Eu tô sentindo que é por aqui. Opa! Tem um laser aqui, gente. Isso é um sinal, hein? Isso é um sinal que a gente tem que continuar por aqui. Aqui, mais lasers, ó. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado nessa hora. Muita hora nesse cuidado. Vamos lá. Saímos da ventilação. Ainda bem, né? E agora? A gente vai ter que pular aqui nas mamadeiras e nos blocos. E onde é que a gente tá? Gente! Agora que eu reparei. Peraí, 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 peraí. Olha ali em cima. Um bebezão. Olha a cara de malvado desse bebezão, gente. Meu Deus. Eu acho que ele ficou revoltado também com essa... Com essa creche aqui. Com essa... Meu Deus. Gente, a gente tem que fugir desse bebezão. Porque ele quer pegar a gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. O que é isso? Quem colocou esses espinhos aqui? Peraí. Tem mamadeira... Não é mamadeira. É bico, chupetas. Aqui no teto. Ué, que estranho, gente. Quem colocou isso ali? Eu não sei, mas vamos lá, galera. Nós precisamos pular nas chupetas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tomara que nenhum bebê tenha babado nessa chupeta, viu? Senão não vai ser legal. Aqui. Vamos lá, galeris. Aê, consegui. Ai, o Ícaro... O... É Ícaro o nome dele? Não, é... O I Pequeno acho que não conseguiu, né? Vamos lá, galera. Infelizmente, a gente não pode esperar. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir fugir. Não, gente. Eu vou esperar os inscritos aqui nessa fase. E eu já volto com vocês. Galera, então... A Nana, ela saiu do jogo. Eu não sei se ela caiu. E a Alice, ela disse que a gente podia continuar sem ela. Então, vamos lá. Gente, o bebê tá dormindo. A gente tem que ter cuidado pra não acordar ele, né? Porque esse bebezão... Vocês viram como é que ele tava lá atrás, né? Ele tava tipo... Meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus, gente. A gente não pode acordar o bebezão. Bebezão, bebezão. Continua dormindo. Aê. Cuidado, cuidado. Vai, cuidado. Pequeno. Cuidado, cuidado. Boa, boa, boa. Aê, gente. Passamos sem acordar o bebezão, né? Ainda bem. Olha só o tamanho dele. E olha o tamanho do berço dele. Olha só. Só o cabelo dele já é maior que eu. Meu Deus, gente. Ai, o que é isso? Meu Deus. Pera, onde é que a gente tá? Ah, parece que ele vai comer então tudo isso aqui. Mas o bebezão, ele acordou e vai comer a gente. Ah, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Lá vamos nós entrar na barriga do bebezão. Vamos lá. Ui, olha. Ele vai comer um lanche podre. Ui, credo, gente. Eu não estou preparada para isso, gente. Ai, pera. Cadê? O pequeno, ele morreu. Ai, ele tá ali. Gente, olha só para a cara desse bebezão. Olha a cara de quem. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Só vamos. Meu Deus. Não. Olha, pelo menos os dentes deles estão brancos, né? Porque tem cada bicho que a gente já entrou no Roblox que era uma tristeza. Ai, gente. Vamos sair logo daqui. Porque esse local aqui não é muito agradável, não, né? Opa, achamos uma companheira. Uma sobrevivente. Ai, gente. Achamos uma sobrevivente aqui na barriga do bebê. Turupão. Vamos lá. E agora? Onde é que estamos? Não sei. Gente, olha só. Peraí, peraí, peraí. Olha como esse bebê, ele é vida louca. Esse bebê, ele é tão vida louca que ele comeu duas mamadeiras. Ele tava lá de boa. Ah, quer saber? Eu vou comer mesmo as mamadeiras também, de tanta fome que eu tô. E olha só no que deu. Meu Deus, gente. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, gente. Chegamos na pior parte do nosso trajeto. Estamos no trato marrom do bebê. Ai, gente. Isso não vai ser nada legal. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ah, morri. Eu não acredito. Eu morri no último segundo. E eu virei. Eu virei. Meu Deus. Não vou nem falar o que eu virei, gente. Porque é uma decepção. Ai, meu Deus. Em que ponto chegamos, galera? Aê, passamos. Boa. E onde é que estamos agora? Olha para essas tábuas. Gente, esse boneco ali é meu pálido, né? Não sei se vocês percebem. Vamos lá, vamos tentar isso aqui. Ó. Ah, não era. Ai, quando eu pensei que era, eu fui lá e morri. Trupa. Tá, então provavelmente será que... A do meio eu acho que não é. Tá, legal. Eu caí na água, gente. Ai, calma. Eu acho que é essa aqui. Porque geralmente não é a do meio. Sério isso, Roblox? Sério isso? Era do meio esse tempo todo, gente. Nossa. Vamos lá, então. Tá, é a do meio. É a do meio. Será que o fofinho aí tá empacado? Ele tá empacado na 15. Mas daqui a pouco eu cheguei. Nossa, agora aumentou o número de madeiras. Agora sim que vai complicar a nossa vida, gente. Será que é essa? Não. Ai, meu Deus. Vai ser muito difícil. Tá, o fofinho chegou aqui na nossa fase. Vamos lá. Deixa eu mostrar para ele qual é. Senão ele vai ficar tentando todas. Aqui, 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 aqui. Isso. Vamos lá. Eu vou tentar essa daqui. Não é. Não é, não é, não é. Vamos ver qual que ele vai tentar. Ai, gente. Que difícil. Ai, não é aquela lá também. Eu tô achando que é essa aqui, então, gente. Peraí, deixa eu ver. Essa aqui. Boa. Vem, fofinho. Vem, vem, vem. Go, go, go. Aê, conseguimos. A Alice, será que ela tá aqui fora? Ah, ela disse que vai demorar porque ela tá no tablet, gente. Por isso que ela tá mais devagar. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Estamos aqui no lugar de colorir. Cheio de gilas. Eu não sei o que aconteceu com essas cores aqui de gilas. Vamos lá. E agora? Pra onde que essa porta vai nos levar, gente? Ela fica até com medo. Ai, meu Deus. Estágio 18. Estamos... A gente saiu de... Olha aqui. A gente tava aqui na Daycary, que é a adoção, gente. Pra adotar os bebês. Ai, a gente conseguiu fugir. Vamos lá. Ai, imagina se vai lá e eu morro. Aê, boa. Você escapou. No caso, nós. Olha só que legal, gente. Tem várias coisas de youtubers aqui. Que legal. Olha só esse carro, gente. Que carro é esse? Ai, galera. Gostei. Esse mapa. Ele é muito legal. E a gente conseguiu escapar do bebezão. E aí? Uh. 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 Pena que a Nana, ela saiu do jogo, gente. Mas, fica um salve. E um salve pra Alice, que jogou aqui com a gente. Mas, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal pra gente chegar aos 500 mil inscritos, gente. Falta muito pouco. Então, manda pra um amigo seu que gosta de Roblox. Pra ele se inscrever. Que daí a gente vai crescer cada vez mais a família de pandinos. Viu, gente? É isso. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Uh. Vou cair no mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri